Oi, eu sou a Thalita, eu falo do canal do Bebê Colorido. E o assunto que eu venho trazer hoje é um assunto que me gerou muitas dúvidas. Eu fui em alguns médicos, corri bastante atrás disso, né, até liberar aí o plano, conseguir consulta com um especialista. Demorou um tempinho, então ele me gerou algumas dúvidas. É a respeito do hemangioma. O que é o hemangioma? É uma manchinha avermelhada que ela arremete à cor de uma frangueza, à cor de um morango. Ele é formado a partir do crescimento desordenado de muitos vazinhos sanguíneos. Então esses vazinhos, eles se acumulam em alguma parte da pele ou até mesmo em órgãos. Então o hemangioma se trata sintomas e ele pode desaparecer aí nos primeiros meses de vida do bebê. A lesão, ela pode ser congênita, né, ou surgir a partir aí das primeiras semanas de vida do bebê. Ela pode aí acometer a camada subcutânea da pele. Aí ela tem uma tonalidade mais de morango ou frangueza. Ou se não, regiões mais profundas da pele, ela se torna uma mancha mais azulada. Crescimento rápido, né, e ele costuma acometer mais regiões aqui da cabeça, tronco, rosto. E ele pode também se tornar uma mancha mais saliente, né. No primeiro ano de vida, ele mantém-se um padrão regular de crescimento. E a partir do primeiro ano, ele tende a ir diminuindo. Vou pegar a Rafaela aqui de costas pra eu mostrar qual é o aspecto da manchinha. Então ela é bem avermelhada, lembra bastante uma cor de morango, né. Ela tá um pouquinho mais clara agora. Então já não tá mais com aquele tom de frangueza porque ela já está tratando. O tratamento é feito pra diminuir os sintomas. Como eu citei no vídeo, ela tende a ir sumindo aí depois de um ano de idade. Os hemangiomas, na sua grande maioria, são lesões únicas e eles costumam acometer mais meninas. Ou em crianças prematuras, onde a mãe aí teve que se submeter a algum tipo de exame invasivo. Não se chegou à conclusão sobre uma causa que defina aí o aparecimento do hemangioma. Então ele pode ser multifatorial, depender aí de diversos fatores. Assim como eles, né, hormonal ou até mesmo por conta da genética. Então o hemangioma, ele tem um aspecto vermelho vivo ou também ele pode ser arrocheado. E eles não só podem acometer a pele, né, acontecer na pele, como também em alguns órgãos. O diagnóstico do hemangioma subcutâneo, ele é clínico. Já se acometer alguns órgãos, vai depender de exames mais específicos. Lembrando aí que ele costuma a desaparecer, né, com o passar do tempo aí. Geralmente ele cresce, vai evoluindo até um ano de idade. E ele vem diminuindo, né, até desaparecer depois de um ano de idade. Também lembrando que quem pode passar o diagnóstico é somente o médico. Em caso de dúvida, em caso de piora dos sintomas, sempre consultar um médico especialista pra ele te passar um diagnóstico mais certo e fazer um tratamento adequado. Espero ter ajudado, né, e tirado a dúvida aí de vocês que podem estar se preocupando. Assim como eu me preocupei e fui atrás em procurar saber, consultei um especialista e foi isso que ele me passou. Então aqui eu estou passando a minha vivência. Nada melhor do que o médico, somente ele pode dar um diagnóstico mais específico, assim como eu citei no vídeo. Então, piorou sintomas, sangrou, escamou... Qualquer coisa que acontecer, você procure o especialista que somente ele vai poder dar um diagnóstico preciso. Espero que vocês tenham gostado dessa dica do vídeo. E sempre deixe os comentários ali pra gente interagir, assunto que vocês gostariam que a gente estivesse trazendo aí pra vocês. Um beijo e fiquem com Deus!